Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O Ministério da Integração Nacional reforça as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo o ministro da Paz, The Elder Barbalho, a nossa maior arma é o convencimento. Por isso, ele convoca toda a população a fazer parte dessa mobilização. Todos nós estamos compondo este exército de brasileiros que tem o compromisso de vencer esta guerra contra o mosquito. A nossa arma não é um revólver ou qualquer outra arma de fogo. A nossa arma é o convencimento da importância de cada brasileiro poder fazer a sua contribuição, fazer a sua participação nesta grande ação e movimento que envolve todos os brasileiros contra o Aedes aegypti para vencermos esta batalha. E o Ministério da Integração Nacional tem participado, assessorando e apoiando as defesas civis dos municípios e dos estados, colaborando e estando efetivamente contribuindo com este grande e amplo plano para que o Brasil saia vencedor desta causa. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho